Fala, fofas! No vídeo de hoje eu vou mostrar o gráfico do Bitcoin de novo, por que o Bitcoin caiu, e eu vou passar aí dicas e ideias para te ajudar na decisão de comprar ou vender, enfim, tentar fazer menos erros com o seu capital. Também nós vamos falar onde comprar e onde guardar. Hoje nós vamos falar qual o preço atual do Bitcoin e, principalmente, qual pode ser o preço futuro baseado na tendência dos ciclos do Bitcoin. Lembrando que eu encaro, pessoal, desde o início do ano eu venho falando que 2023 pode ser o melhor ano de plantar dinheiro através de investimentos e aportes responsáveis em criptomoedas. Eu só vou te pedir um acordo justo, beleza? Você deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa as notificações para você receber mais vídeos e conteúdos como esse aqui, beleza? Ah, e se ficar alguma dúvida, cara, não deixa de utilizar a seção de comentários aqui embaixo, deixa a tua dúvida que eu vou responder prontamente para vocês, beleza? Então vamos lá, sem enrolação, gráfico na tela e pau na mag. Pessoal, na semana passada falei e comentei muito sobre isso, né, que a semana passada, né, e eu vou deixar depois o link aí do vídeo da semana passada na descrição, para vocês acompanhar ou para quem não assistiu, eu comentei sobre a semana ser uma semana de busca de liquidez bilateral e foi exatamente isso que aconteceu. Na segunda-feira o mercado subiu e devolveu tudo em questão de horas. Na quinta-feira o mercado subiu muito forte, muita gente falando da narrativa da XRP porque venceu a SEC lá dos Estados Unidos, que é a CVM americana, etc. Eu não caí nessa conversa. E na sexta-feira o mercado devolveu tudo exatamente como eu tinha comentado com vocês naquele vídeo da semana passada, tá? Então, basicamente aconteceu todo aquele movimento que eu tinha a expectativa que acontecesse, que fosse uma busca de liquidez bilateral. E o que me chamou a atenção é que faz agora, fazem aí cinco dias que o Bitcoin está caindo. Então, desde que nós tivemos sexta-feira a queda do mercado e a devolução daquela barra de alta da sexta-feira, nós tivemos queda. Mas será mesmo que o mercado já terminou a tendência semestral de alta? Ainda não. Ainda não, tá? Então, eu vou comentar com vocês sobre probabilidades, possibilidades e o porquê que eu acredito que sim o mercado ainda tem a expectativa de sair da tendência de alta semestral, chegou em julho agora e depois do dia 15 de julho, ou seja, há três dias atrás, a gente possivelmente e provavelmente viu uma reversão majoritária de tendência, mas também os riscos que estão confirmados com isso daqui e o que a gente pode usar da informação para nos beneficiar e tomar melhores estratégias para comprar e vender, tá? Bom, pessoal, então nós tivemos aquilo que eu chamo de barra de rejeição. Vou pegar agora o gráfico de quatro horas, ou seja, ao invés da barra vermelha e a verde, né, que antes era o fechamento de um dia de alta, né, um dia começou o preço em 10 mil dólares e terminou o preço em 20 mil dólares, ou seja, uma barra verde se representa dias de alta, né. Agora, ao invés de ser dias de alta ou dias de queda, nós temos aqui um gráfico de quatro horas que mostra o movimento das quatro horas, né, do Bitcoin. E nós temos basicamente, muita gente fala que isso aqui é lateralidade, e não, realmente pode ser, né, a gente, se a gente for ver, parece um canal paralelo, se a gente traçar um canal paralelo, a gente pode ver que a gente teve aí um falso rompimento. Mas percebam como esse rompimento aqui, ele realmente hoje quer fechar negativo, né. Bom, se nós fecharmos negativos e amanhã não tiver recuperação para dentro desse canal lateral, nós vamos realmente vir testar esta média de 14 períodos e a média de 8 períodos, que está próxima daqui, e nós podemos perder este fundo dos 25 mil, ou, aliás, 29 mil e 500 dólares. E existe algo muito perigoso na perda dos 29 mil e 500 dólares. Por quê? Porque se o mercado terminar durante a semana abaixo de 29 mil e 500 dólares, pode haver uma corrida, uma busca de liquidez até, primeiramente, os 28 mil e 200, e depois nos 25 mil dólares rapidamente, tá? Pois é um importante suporte que vem sendo perdido. Percebam a liquidez, a concentração de liquidez, onde tem mais volume de negociação é justamente entre os 32 mil dólares e, agora, os 29 mil e 800. Se ele perder, ou seja, se ele perder essa zona, essa região, a maior concentração de volume de liquidez, a gente vai precisar voltar aqui no passado, vai ser justamente aqui embaixo, nesta região, e ali é onde o mercado vai querer concentrar liquidez, buscar liquidez, porque nós temos um buraco aqui, e isso daqui é um grande suporte, que, uma vez perdido, a velocidade da queda vai ser bem grande, tá? Ele tende a captar toda a liquidez existente nessa barra, fazendo uma grande barra vermelha, tá? Só que eu ainda tinha a expectativa do mercado subir um pouco mais para fechar o gap que existe em 35 mil e 200. E eu vou explicar o porquê. Apesar da queda recente, né? Se nós tivermos a perda na semana dos 29 mil e 500 dólares, o mercado realmente vai derreter, né? Ele realmente vai perder e já vai começar uma reversão de tendência semestral, ou seja, ele vai cair durante três meses a nove meses sem parar, né? Buscando liquidezes mais abaixo, como eu venho falando ali nos 25 mil dólares, 22 mil dólares, 15 mil dólares e até 12 mil dólares, né? Que, na minha opinião, seria o marco zero do Bitcoin, seria a oportunidade extrema. Mas, se ele recuperar e voltar para dentro desse canal, pessoal, é mais provável ainda que ele venha buscar essa liquidez. E eu vou explicar o porquê agora. Por que que ainda não, talvez, aconteceu aquele grande movimento de busca de liquidez. Por que que eu ainda acredito que essa liquidez que aconteceu na semana passada, ela não foi tão grande assim e que ainda pode vir uma maior? Agora a coisa vai ficar gostosa. Justamente por causa disso aqui, da Azonchein. O número de contratos em aberto, ou seja, o valor, a quantidade de valor em contratos abertos em mercados futuros, mostra que ainda, apesar da busca de liquidez, das duas buscas de liquidez que aconteceram na segunda-feira e na quinta e sexta-feira da semana passada, nós ainda não limpamos o suficiente o mercado, ou seja, não enxugou o mercado, não foram liquidadas. Por que? Quando nós temos uma busca de liquidez forte, que geralmente termina, antecipa o fim de uma tendência, como essa tendência de alta semestral, nós temos um grande movimento de queda, ou seja, uma grande busca de liquidez, que muitas vezes tira os 10 bilhões de dólares envolvidos em jogo, em risco, e ele cai lá para 5, 6, 4 bilhões, né? Então, geralmente, as reversões majoritárias de tendência, ou seja, quando ele sai de uma tendência semestral de baixa e começa uma alta, como aconteceu no início do ano, ele tem esse grande movimento de busca de liquidez, é muita gente sendo liquidada, muita gente mesmo, e parece que nós estamos ainda voltando a subir a quantidade de dinheiro envolvido em contratos futuros para buscar liquidez, ou seja, ainda não aconteceu aquela busca de liquidez que eu acredito que vai finalizar a tendência semestral de alta do Bitcoin e reiniciar a tendência semestral de baixa, né? E, inclusive, eu estava fazendo alguns desenhos aqui, né? Eu estava fazendo alguns desenhos e, realmente, pessoal, se a gente for ver, né? Nós temos aqui uma queda de volume, tá? Então, baseado nos estudos aqui, nós temos uma queda de volume enquanto o preço ainda continua na tendência de alta. E essa queda de volume, quando surge o pico, é porque aconteceu a reversão majoritária de tendências, quando tem um grande movimento de baixa ou um grande movimento de alta que faz com que o mercado esteja próximo do fim de uma tendência, certo? E esse pico de volume ainda não aconteceu. E, geralmente, a gente está esperando, a gente tem que esperar e aguardar esse pico de volume para dizer assim, não, agora reverteu a alta semestral. Então, agora, ainda, por enquanto, apesar da barra de reversão que surgiu na sexta-feira, apesar da barra de rejeição que surgiu sexta-feira, eu não posso afirmar categoricamente que a alta já acabou. Por quê? Porque a alta semestral ainda tem um gap em 35.200 dólares e a gente ainda precisa da confirmação da perda dos 29.500 dólares, ou seja, o mercado precisa cair, né? Ele precisa cair abaixo dos 25.000 dólares. Então, atualmente, o mercado está em 29.700 enquanto eu gravo esse vídeo. E ainda a busca de liquidez não aconteceu. E aí você pode estar se perguntando, mas, Augusto, qual é o valor? Vale a pena comprar Bitcoin hoje? Bitcoin está barato? Na minha opinião, 2023 é o ano de plantar. Independente se Bitcoin vai voltar para 25.000, 22.000, 12.000, 15.000 dólares por unidade, como eu acredito que possa acontecer no segundo semestre desse ano, ele está em uma região otimizada de preço. Por quê? Porque a expectativa da média de dois anos, ou seja, todos os topos e fundos marcados, né? Os caras pegaram uma média de dois anos da abertura das barras durante dois anos e o fechamento da barra durante dois anos, fizeram um cálculo matemático e eles chegaram a uma seguinte conclusão. Quando o mercado está abaixo da linha verde, abaixo da média das mínimas dos preços, é hora de comprar. E quando ele chega acima, na região vermelha, é hora de vender. Ou seja, ele tem uma média, o ciclo do Bitcoin, ele tem uma média do seguinte. Geralmente, um ano de baixa, um ano de lateralização, dois anos de bull market. Então, completando quatro anos, né? Então, a gente pode pegar as médias de dois anos e verificar o seguinte. Geralmente, ele tem um bull market que dura dois anos. Geralmente, um bear market que dura, em média, um ano. E, geralmente, o mercado lateral dura mais um ano. E nós podemos, agora, estar diante do seguinte. Se o mercado, se o Bitcoin começar a cair, né? Dos... O Bitcoin, nesse ciclo, ao contrário dos outros, ele não ficou só um ano caindo. Ele passou um ano e meio caindo e o meio ano restante, ele começou a subir, né? Então, o Bitcoin, ele teve uma queda de um ano muito forte, mas ele ainda não conseguiu entrar em bull market. Ainda não, né? Mas ele teve um ano completo de baixa, em alguns meses de baixa. Foi o bear market mais longo até o momento. E ele agora pode ter o ano lateral mais longo também. Então, a minha expectativa é que chegasse em dezembro e o Bitcoin poderia ser revisitado 22 mil dólares até 12 mil dólares se viesse uma grande crise, uma recessão e assim por diante. Porém, o que a gente precisa responder aqui? Cara, como o 2023 é o ano de plantar, a gente tem um período aí de alguns meses, na minha visão, na minha opinião, de três a nove meses. Eu acho que vai ser nove meses, tá? Mas para isso tem que acontecer mais queda, para que se estenda esse ciclo. Porque se ele realmente, se nós estivermos realmente no ciclo de plantio, a gente tem chances de comprar Bitcoin a 32 mil para baixo, 35 mil para baixo, por mais uns meses. Depois, a expectativa é o Bitcoin vir buscar os 120 mil dólares a 170 mil dólares por unidade. Eu acho que até pode chegar a 150. Só que tem um detalhe. A cada ciclo novo, o Bitcoin não está mais conseguindo ultrapassar a linha vermelha. Ou seja, a cada ciclo, a força de alta e a força de queda vão se estabilizando. Elas não vão ficando tão fortes como eram antigamente, porque antigamente o Bitcoin não tinha muita concorrência de atenção de novos investidores. agora tem um monte de altcoins. Tu chuta uma moita, sai 200 mil altcoins. Então, esse é o detalhe. Bitcoin hoje é um mercado muito maior, tem muito mais investidores. Os investidores antigos retornam e causam fumo no mercado. O mercado realmente sobe, mas basicamente a alta, geralmente ela é mais fraca do que os ciclos anteriores. E é normal isso, porque quanto mais players no mercado, quanto mais pessoas querem entrar no mercado e comer um pouquinho desse dinheiro, comer um pouquinho desse retorno, minimiza, vai cada vez caindo o potencial de crescimento do ativo à medida que mais participantes, mais mercado é absorvido. Então, o Bitcoin, à medida do tempo, ele vai se tornando menos volátil, ou seja, a alta não é tão forte quanto antes, não é altas de 2.500% como 2017, mas ela pode ser uma alta de 5 vezes. Então, ela pode ser uma alta interessante ainda, uma alta de 500%, 1.000%, mas talvez não seja aquela alta que as pessoas esperam, tá? Então, eu acredito que aí o próximo ciclo de alta o Bitcoin vai bater 150 mil dólares, 130 mil dólares, enfim. Basicamente, aí você tem que fazer o seguinte cálculo. Bom, se eu comprar o ativo hoje a 30 mil dólares e vender ele a 150 mil dólares, quanto de valorização eu vou ter? Se eu comprar ele a 25 mil dólares e vender ele a 120 mil dólares, quanto de valorização eu vou ter? Se eu comprar ele a 15 mil dólares ou 20 mil dólares e vender ele a 150 mil dólares, quanto de X de valorização eu vou ter? São esses os questionamentos que você tem que fazer, tá? Ou seja, então, perguntando, é barato? É a hora de comprar Bitcoin? Na minha opinião, sim. Por quê? Porque ele está barato perante o valor que ele vai valer no futuro, nos próximos dois anos, na minha opinião, principalmente 2024, 2025, depois que a política monetária dos Estados Unidos voltar a ser de afrouxamento quantitativo, ou seja, diminuição da taxa de juros, a taxa selic aqui no Brasil, inclusive, está caindo, e expansão econômica, impressão de dólares e alta infinita, certo? Então, agora, nós vamos falar como a gente vai se expor a Bitcoin, como comprar Bitcoin, para quem é iniciante e chegado aí e quer saber como comprar, certo? Vamos lá. Então, pessoal, deixei um link na descrição de uma corretora que eu utilizo, tá? Eu utilizo agora recentemente a Bybit, uso Binance ou QX, que eu também vou deixar os links na descrição, mas a principal hoje que eu utilizo é a Bybit. Por quê? Porque mediante aos problemas que a Binance está tendo de regulação, né, com o mercado americano, eu gosto de diversificar em corretoras, principalmente aquelas que eu quero operar mercados futuros, né? Então, não recomendo ninguém fazer mercados futuros, não, sem habilidade, sem conhecimento, sem técnica, é um cemitério, basicamente, para quem é iniciante. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como vocês vão se expor a criptomoedas pela primeira vez, principalmente os recém-chegados, tá? Basicamente, pessoal, então, para você comprar criptomoedas, basta você clicar aqui no link da descrição, tem aqui no link da descrição o cadastro da Bybit, tá? Ali você ganha desconto na hora da abertura e você vai ter também uma entrada de dólares de recompensa, um saldo em dólares de recompensa por se cadastrar este link. Aqui, pessoal, nós vamos ter o seguinte, nós vamos comprar criptomoedas. Então, a primeira coisa é quando você está iniciando, você precisa de uma corretora. A primeira coisa hoje, a maravilha do mundo, é o Pix. Então, vem aqui em comprar criptomoedas, depósito Fiat. Aqui em depósito Fiat, você vai clicar em Pix, seleciona a quantidade em reais que você quer depositar, você pode depositar também em outras moedas. Aqui, no caso, a gente é brasileiro, então a gente deposita em real. Quem é de Portugal, aí pode depositar em euro ou em dólar, tá? E basicamente, o Pix é o seguinte, você vai transferir, pedir transferência via Pix, você precisa ter a confirmação que o banco que você vai enviar e o CPF é o mesmo do seu banco, beleza? Então, não use conta de terceiros para fazer o depósito, apenas deposite com o seu banco, com o seu CPF ou cria, ou no caso aí, quem tem menos de 18 anos de idade e já quer se expor a criptomoedas ou quer comprar 100 reais em Bitcoin, basicamente, pede para o pai os dados para abrir a conta, ajuda o seu pai a abrir a conta e faz a transferência através do banco dele. Nunca faça a transferência através da conta de terceiros, certo? O Pix aqui é quase imediato, tá? Você tem a chave Pix através do e-mail aqui ou você pode simplesmente escanear o QR Code e depositar. Depois, você vem aqui em ativos e nós vamos fazer a troca, né? A gente vai converter, então você vai clicar em Trade, Conversão, Converter, Rápida com taxa zero e sem slipage, ou seja, você não vai ter custo para fazer a troca aqui do investimento. Clica aqui, Fiat, escolhe real, beleza? Então aqui nós temos 100 reais que eu fiz o depósito, você deposita os 100 reais aqui, você seleciona, por exemplo, ah, eu quero investir em dólar, então você pode comprar dólar aqui através do token USDT, que é um token que representa um dólar, ou no caso aqui a gente pode comprar BTC ou Ethereum. Aqui no caso eu vou querer comprar Bitcoin, clico em usar todo o meu saldo, basicamente vou receber 0,006, vou receber aí 68.560 satoshis, lembrando que quando o Bitcoin se valoriza, ele valoriza o satoshis também. Clica em confirmar e pronto, você vai ter convertido os seus reais em Bitcoin. Agora você vai ter um saldo de Bitcoin e basicamente quando você for clicar em ver ativos, lá na sua conta, na sua carteira, vai aparecer os teus Bitcoins, tá? Aqui eu estou com um pouco de saldo nessa corretora, na Bybit, eu tenho mais saldos em outras corretoras, né? E basicamente aqui está confirmado então o depósito e o valor. Basicamente para depois sacar, é só clicar em sacar, né? Sacar os seus Bitcoins para enviar para uma carteira própria, tá? Que eu recomendo a Exodus, mas eu vou trazer ela em outro vídeo, para esse vídeo não ficar tão longo. E você pode depois converter também rapidamente em outro ativo que você tem interesse aí de estar comprando. Certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aproveite bastante para fazer o básico, né? Muita gente vai entrar no mercado agora, então eu pretendo ajudar muitas pessoas a fazer o básico, que é comprar a criptomoeda, guardar a criptomoeda. E também muitas pessoas vêm me pedindo para eu ensinar tudo o que eu sei sobre alavancagem, né? O pessoal adora os resultados lá que eu divulgo, divulgo o resultado de três, quatro meses para trás, também divulgo o resultado semanal, mostro lá o loss, mostro os ganhos, mas ali para essa galera eu vou fazer depois um workshop, um dia aí que eu vou separar um conteúdo interessante especificamente para quem for operar futuros. Espero que tenham gostado, um grande abraço e seguimos em frente, deixa todas as dúvidas aí embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.